Meus queridos amigos do canal do YouTube, eu venho aqui com muita alegria mostrar essa entrevista de um grande amigo meu, a Lenda. Um cara novo, mas bagagem no galo, a Lenda. Eu quero que vocês adivinhem quem que vai aparecer na imagem agora. Olha ele aí, quer ver? Olha! Tcharê! É, rapaziada! Beleza! Obrigado, Robertson Queiroz, parabéns acima de tudo por essa brilhante iniciativa tua aí de dar oportunidade aos galistas a aparecerem no canal, a contar a sua história. Um trabalho bem bonito que você está fazendo, ter acompanhado os vídeos lá, assistir o vídeo do Beto, do Lobão, do Magno, do Cowboy, das meninas também contando que gostam das galinhas, dos galos, o resto do pessoal também que postou o vídeo nesses últimos dias, isso aí me motivou também a fazer um vídeo. Agradeço a oportunidade. A minha história com a criação de aves de raça começou quando eu tinha 9 anos de idade. Uma oportunidade que o meu pai levou eu e meus irmãos numa exposição, numa feira de animais, e quando a gente saiu a gente ganhou uns pintinhos, daqueles pintinhos que eram coloridos ainda, que estavam na saída das feiras. E de lá pra cá foi uma paixão muito grande pela criação, pelo desenvolvimento das raças, por conhecer sobre todas as raças que existem de galinha. Não, 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 não tô te cortando. Hoje o cara que mais entende de genética no Brasil se chama-se Boca de Lato. Tá aqui, gurizada. Obrigado. Não tem. Já escutei já bastante isso aí, agradeço. Eu confesso que eu sou um entusiasta e me dedico bastante ao conhecimento das raças. E tô muito animado de estar participando. E queria deixar, informar pra vocês em primeira mão que a gente tá montando um site. Um site que vai ser uma plataforma pra encontro de todas as raças. O nosso site já tem até nome que vai se chamar avespuras.com.br. Lá a gente vai colocar a informação de todas as raças de galinhas. O Azio, o Banquiva, o Tuz, o Chamo, o Malayo, o Sumatra. O Índio Gigante também, pro pessoal do Índio Gigante. O Índio Brasileiro. E vai ser uma novidade bem legal que vai sair numa parceria minha com o grande youtuber, Robinson Queiroz. Então é só mandar um abraço pra todo mundo. agradecer a oportunidade. E dizer também que se não fosse o nosso amigo Robert, ano passado, esse ano, eu com certeza não estaria mais criando nenhum tipo de ave. Estaria, teria parado com certeza, né? Porque é uma atividade, a gente sabe que é uma atividade muito difícil, muito custosa. Exige muita dedicação, muito sacrifício, muita atenção. Muitas vezes não existe lucro nenhum, retorno nenhum. Você mais do que ninguém sabe disso. No contrário, tem muita despesa, né? Com remédio, vacinação, construção de instalação adequada. Tratador, ajudante. Tudo pensando no bem-estar animal, a gente vai sempre se dedicando mais e mais. E chega um momento quando a gente não tem nenhum sonho, nenhum objetivo, a gente acaba desanimando. Nenhuma parceria, porque é que nem o cara ir pra academia. Se ele tem um amigo, aí os caras vão bombando. Não, vamos embora. É a mesma coisa no galo, André. Se o cara não tiver um amigo, um parceiro do lado e vamos aqui, vamos ali... Sozinho ninguém faz nada, né? Sozinho o cara desanima, né, cara? Sozinho ninguém faz nada. Eu sou muito feliz por hoje... Eu fiz boas parcerias na minha vida. Fiz a parceria com meu amigo Lobão. Acho que eu tive poucas parcerias na minha vida. Acho que foi o Lobão. E hoje, graças a Deus, né, Deus colocou você na minha vida. Ele já é um amigo meu, já não é nem galo mais. Já é uma amizade fora o galo. E você que me proporcionou a me pôr no galo e hoje eu venho com uma parceria depois de 20 anos. A gente tá junto. Tudo tem sua hora, né? Então eu tava pra desanimar e o Robert veio só pra me trazer motivação, trazer esperança, trazer o sonho de novo. Porque a melhor coisa que tem, todo galista é um sonhador, né? Isso é verdade. Todo criador é um sonhador. Ele tá sempre buscando a melhor cria, a melhor genética, o bicho mais bonito, o bicho mais saudável. E eu, graças a Deus, a ajuda do Robert, voltei a sonhar, voltei a me motivar. O João Grandão também, que é o nosso, é um pai pra mim dentro da criação de aves, voltou também. Tinha parado e agora com força total. Vem, João, vem aqui. Já tá separando os piquetes. Já vai entrar nesse projeto nosso da Aves Curas. Vai cruzar com força, né, cara? Tudo. Ele tem a estrutura aqui fenômeno. Chega, João. Chega aí. Chega aí, João. A lenda. Esse é meu pai, esse é meu pai. Esse é diferenciado. Eu aprendi tudo e mais um pouco, não só na criação de aves, mas também em como me portar como pessoa, em como me relacionar com umas pessoas, como ser um bom anfitrião, como ser uma pessoa gentil, cordial. Porque isso aqui, isso aqui não existe. O João... O Boca é mesmo que um filho aqui, eu já citei isso e não me canso de falar isso. É pessoa do bem. O que o João se propuser a fazer na vida dele, ele vai fazer bem feito, porque ele é um cara que tem a escria pra se relacionar com as pessoas. E o homem tem um profundo conhecimento, né, na criação de aves. Obrigado. Então, a gente vai estar montando esse site agora. O João já confirmou que vai separar as melhores crias que ele tem, com todo aquele know-how que ele tem, todo o conhecimento, pra disponibilizar no site ovos. O Botinha já falou comigo também que vai estar dentro desse projeto. O Robson Queiroz, eu sei que ele também já tá separando as melhores crias dele pra anunciar no site. O pessoal lá na Bahia, nossos amigos também já temos confirmado também, o pessoal na Bahia que vai criar, vai disponibilizar. O pessoal, os maiores criadores de raças puras hoje do Brasil, do chamo, do banquiva, do azio, até pessoas que são muito conceituadas na parte de criação, na parte genética, mas não comercializam nada, não disponibilizam nada de material genético, já entrei em contato com eles e eles vão anunciar no site Aves Puras. Então, a gente tá animado com esse projeto novo, que é um projeto que vem pra agregar, pra unir as pessoas, pra aumentar a interação de todo esse meio de pessoas já funcionadas pela criação de aves. Eu acho que tem tudo pra explodir aí, pra bombar. Com certeza, com certeza. O canal aí veio pra aproximar os galistas e não pra querer ser mais do que ninguém, muitas pessoas acham que, ah, o cara tem 150 mil inscritos, mas ninguém sabe o pão que o diabo amassou, que o Robertson teve que comer pra hoje tá aonde tá. E eu não tô ligado em nenhum. Essa é a grande verdade que eu não tô ligado em nenhum. A gente acompanhou, né, Robertson? Né? Sabe? A dificuldade que passou. Sabe o que passou e agora as coisas tão começando a se encaminhar, a coisa tá começando a acontecer, tudo fruto de uma dedicação sua, de uma competência tua, principalmente da sua fé inabalável de acreditar na criação do galo, apesar de ter um monte de dificuldade, um monte de trâmite ambiental, de perseguições, discriminações. Você é um cara que tá sempre focado no bem-estar animal, nas boas práticas, no cuidado com a criação e, acima de tudo, levar nesse canal que você teve, que você criou, esse conhecimento pra pessoas que até então não tinham acesso a tudo isso aí. Sim. Então você tá de parabéns e você só tem a colher os frutos daquilo que você vem plantando ao longo dos anos. E hoje, pra mim, é uma grande felicidade estar podendo colocar o vídeo das pessoas dizendo o que o galismo proporciona a elas, né? Boas amizades, boas parcerias, isso daqui, ó, que vocês tão vendo na mão, não é uma galinha, isso aqui é uma esperança, isso aqui é uma vida. O Boca de lá tem um sonhador, ele sonha, ele dorme sonhando com o filho da galinha, com tal galo. Muita experiência ele gosta de fazer. É, muita experiência, então, isso aqui não vem ser só uma galinha, isso aqui é um sonho, né, Boca? Isso é um sonho, não é uma galinha. Não é uma galinha. Ou assim, pra outras pessoas, ah, é uma galinha, é um galo, não. Isso aqui é um sonho, isso aqui é você colocar dentro dela todas as suas esperanças, o seu sonho. Com conhecimento genético, né, Boca? Com conhecimento genético, né? É um prazer, né? É uma coisa maravilhosa. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de fazer esse vídeo aí. Então, eu queria estar participando com as outras pessoas também que postaram os seus vídeos, o João também, que acho que fez o seu vídeo também. Claro, claro. E deixar um abraço pra todo mundo aí, dizer que tamo junto. Obrigado, tamo junto aí, ó. Um abraço, Burizão. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.